O turismo entre a França e o Brasil é quase toda a minha história profissional. Eu já trabalhei na Air France, já trabalhei na Vagonli no Brasil. Eu tive a sorte de ser duas vezes diretor do primeiro da Maison de la France nos anos 90 e agora da Ato France, cuidando então do desenvolvimento das relações turísticas entre o Brasil, as Américas em geral e a França. Tem um pouquinho mais que 30 anos, quando posou o primeiro 747 da Air France em Manaus, eu tinha trabalhado na pesquisa para fazer o voo, fui nomeado diretor da Air France na Amazônia. Eu tive a chance de ver, era 31 de março de 1977, de ver posar esse avião gigante que ninguém acreditava que ia finalmente conseguir posar nesse aeroporto. Foi muita emoção, eu me lembro que toda a equipe que estava lá, alguns deles ainda trabalham em Manaus no turismo, a gente ficou chorando aí de emoção. Eu queria lembrar um dos mais importantes para os relacionamentos de viagem entre França e Brasil, que foi o Concorde. Eu tive a chance de pegar um dos primeiros voos e também um dos últimos voos. Momento de emoção também, eu me lembro que nós fizemos com o feijão amigo, nós fizemos uma vez um feijão amigo no Meridien, em Paris, eles trouxeram tudo, incluindo o feijão, na alfândega, deu o maior rolo aí, mas no final com a garra do Michelão, tudo se resolveu, e a gente fez essa feijoada gigante, acho que tinha 500 pessoas comendo feijão lá no Meridien, em Paris. Eu cheguei aqui com uma missão bastante interessante, um objetivo bem forte do nosso ministro, e de conseguir um milhão e meio de brasileiros na França em 2020. Hoje temos mais ou menos 600 mil, então dá para ver que nós queremos dobrar esse número de turistas. Eu acho que vamos conseguir, é verdade que um brasileiro, logo que ele chegue a um certo padrão de nível dos sonhos dele, é viajar para Paris, faz parte realmente do roteiro de cada um, e esses clientes de primeira viagem vão crescer bastante. Mas é além disso, nós temos também muitos brasileiros que já conhecem a França, já conhecem o mundo, e que querem descobrir outros lugares na França. Então, tem um potencial gigantesco de brasileiros que vão amanhã descobrir o Bordeaux, descobrir Marseille, descobrir Nice, e também descobrir uma França diferente, a França do Caribe, tem a Martinique, tem a Guadalupe, Saint-Martin, que são também destinos franceses, com potencial muito grande para oferecer para os turistas brasileiros essa França romântica, inovadora, simpática, acolhedora, com um prazer de viver que bate muito bem com as aspirações do turista brasileiro. Música 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 Obrigado.